O Tribunal de Contas do Paraná está recebendo sugestões para melhorar o sistema de envio e acompanhamento dos processos que tramitam pela casa. Uma comissão técnica formada por servidores de várias unidades está desenvolvendo um novo sistema de trâmite processual. O objetivo é tornar o andamento dos processos mais ágil, também tornando mais rápido o seu julgamento. As sugestões podem ser encaminhadas tanto por servidores do Tribunal quanto dos órgãos fiscalizados. Precisamos desenvolver um novo sistema, principalmente para adequar o trâmite à nova realidade que criamos com a implantação do processo eletrônico. Evidentemente, como uma ferramenta, desde que adequada, poderá contribuir, sim, para uma maior celeridade. Por isso, abrimos essa fase de coleta de sugestões para poder identificar melhor essas necessidades. As sugestões devem ser encaminhadas ao Tribunal até o dia 28 de junho. Para isso, basta clicar no banner localizado na página inicial do Tribunal na internet, preencher os dados e enviar. Omar Nasser para o Minuto TCE. O Minuto TCE. O Minuto TCE.